Nas tuas veredas, Senhor, eu quero sempre andar. Nas tuas palavras, Senhor, eu quero sempre escutar. Nas tuas verdades, Senhor, quero levar comigo onde for. A tua lei, o teu querer, são preciosidades que eu quero viver. Tu és a força, se fraco estou, só em teus braços encontro calor. Quando vier a tristeza e a dor, confiarei em teu amor. Confiarei em ti, Senhor. Teus passos desejo seguir. Deixando o mal para trás. Se pôs tua face, Senhor, ali eu sei que estás. Eu quero viver plenamente. Quero esquecer o que já passou. Usar meus pés, as minhas mãos, e faz morada em meu coração. Tu és a força, se fraco estou. Só em teus braços encontro calor. Quando vier a tristeza e a dor, confiarei em teu amor. Confiarei em ti, Senhor. 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 Confiarei em ti, Senhor, and meu coração. 看到 here, aqui tem SV. ichanô Черóia,impromis e stressing ats?! Confiarei em ti, Senhor. Eros BRIBANES! Ou while venir, Mutter Father, philosophical e safosa.